Hoje, domingo, dia 7 de julho. Estamos antecipando para hoje o vídeo sobre a ligação entre Vênus e Urano, que acontece na realidade amanhã, dia 8 de julho, na segunda-feira, justamente para você ficar bem alerta e não perder as oportunidades que esse círculo sempre traz. Mas precisa ficar meio de plantão, sabe? Ligadão. Vamos lá. Esse é o primeiro contato dos três que Vênus fará com outros planetas ao longo dessa semana. Os próximos, além de Vênus e Urano, que acontece na realidade amanhã, dia 8, os próximos serão com Netuno na quinta-feira, dia 11, e depois com Plutão na sexta-feira. O contato entre Vênus ainda no signo de Câncer, já mais para o final do signo de Câncer, e Urano, no signo de Touro, cria uma liga entre benefício e os fatores surpresa, novidade e inesperado. Por exemplo, podemos receber propostas de negócios pelas quais não esperávamos, não estávamos nem no nosso radar e com elas gerar uma receita com as quais também não contávamos. Um dinheiro extra está a caminho. Isso é certo. Você também pode ter uma ideia, um clique, assim, subitamente, que não haviam lhe ocorrido antes. E pode ser para um negócio novo, pode ser para um formato de trabalho, um modo diferente de funcionar profissionalmente, um novo produto. De qualquer maneira, gerarão uma nova fonte de receita. Um pagamento que estava, assim, bloqueado, ou custando a sair, agora sai, agora é liberado. Ou um capital imobilizado, que você estava querendo que virasse liquidez, como, por exemplo, a venda de um bem. Acontece e vira liquidez. Bem a gosto de Urano. Prefere sempre dinheiro na mão. Liquidez, dinheiro disponibilizado. Se não estiver tendo bons resultados em algo ou com alguém, nos quais, né, com algo ou com alguém, em que você venha se empenhando bastante, reformule que os benefícios virão. No amor. Amores novos podem chegar de surpresa e despertar nossos corações. Amores gastos, cansados, podem ganhar novos ares, um frescor e serem rejuvenescidos. É só sair do esquema e parar de repetir o refrão. Se alguém, em quem você vem andando, né, vem investindo o seu precioso afeto, não anda lhe dando bola, olhe para o lado. Tem gente nova no pedaço. Hora de mudar o jogo. E os jogadores.